Fala galerinha, é bom demais? O meu nome é Roberto Jurema e esse aqui é o canal Tazul E aqui você vai saber tudo sobre essa maravilhosa cultura do arguile Estamos aqui nesse cenário completamente atípico aqui no canal Pra trazer pra vocês uma das maiores preciosidades da minha coleção Um arguile que eu amo de paixão, que eu acho lindo, que eu acho maravilhoso Estamos falando do Meduse Seabloom Então fica com a gente até o final, que você vai ver bastante coisa aqui Bora! A Meduse é uma marca de arguilhas da República Tcheca Que se especializou no mercado premium de arguile Eu não diria nem premium, eu diria super, super, hiper, mega premium Porque se vocês derem uma pequena pesquisada aí, eu vou deixar algumas imagens pra vocês Vocês vão ver o padrão de qualidade desse arguile Da marca em geral, não desse em específico E o tamanho e a grandiosidade da maioria dos arguiles deles Eles mantêm uma produção completamente artesanal, quase Por quê? Porque todos os arguiles da Meduse são focados no cristal E aí vocês estão vendo algumas bases Tem uns que são feitos completamente de cristal, nem tem base E aí tem a parte do roxo, do prato e das saídas que pegam aí o inox, tá bom? O aço inoxidável Então vocês estão vendo aí que realmente é uma marca muito, muito, muito premium Devido aos materiais que eles usam Cristal, inox, são materiais bem caros e de bastante qualidade E também do padrão de qualidade do acabamento e da produção e tudo mais A Meduse acaba que não é uma marca que é nem um pouco acessível no mercado É até a chegada desse modelinho aqui A Meduse quando trouxe o Seabloom Ela teve a ideia de pegar um nicho de mercado um pouco mais abrangente Diminuindo um pouco os custos da produção e dos materiais Então esse daqui, o Seabloom, é o primeiro arguile da Meduse Que veio com um blend de cristal e vidro Então ele não é 100% cristal Isso baratiou bastante a produção Trazendo um arguile um pouco mais acessível aí pro mercado Tá aí na faixa dos 2 mil reais Mas ainda assim, comparado com outros modelos da Meduse É um modelo muito, muito, muito mais acessível Outros modelos da Meduse podendo chegar até a bagatela A simples preçozinha de 20 mil reais pra cima Outro diferencial desse modelinho aqui É que a partir dele a Meduse também decidiu flexibilizar a parte de rocha Nos outros modelos do Meduse O encaixe de rocha da Meduse Na verdade era um encaixe de rocha próprio para usar os rochas da Meduse Que eram rochas na sua maioria feitos de vidro também Então toda a construção do rocha era feita de vidro não De cristal, né? Mantendo os materiais que eles usavam no corpo É um encaixe normal, padrão Você bota a borrachinha lá que já vem E aí, top, pode fumar Em outras arguilhas da Meduse Eles mantinham um padrão de fumar Um pouco mais diferente do que a gente tá acostumado aqui no mercado brasileiro Era um pouquinho mais estrito O foco não era bastante fumaça Como o brasileiro tá acostumado Então é um arguilha que trouxe diversas mudanças aí Pra conseguir competir com outros arguilhas no mercado Mas continuando sendo um arguilha premium Todos os arguilhas da Meduse E tem essa pegada de ser algo um pouco mais Voltado pra uma parte aquática, né? Medusa, essa coisa de água viva e tal Eles tem o crab que lembra um caranguejo Então todos os arguilhas da Medusa Trazem essa pegada aí de fundo do mar e tudo mais Por isso também o vidro, enfim Bom, aqui temos o suporte Vocês estão vendo aí É um suporte bem maciço É realmente um acabamento espetacular Nós temos o logo da Medusa aqui gravado Perfurado mesmo no material Aqui na parte de dentro Na parte de fora é uma coloração aí Chumbo, mas não tem nenhum detalhe Nenhuma marcação Tem aqui uns parafusos pra suportar Essa basezinha Pra realmente o vaso, né? Aqui a gente tem, como vocês podem ver Borrachinhas de proteção Tanto na parte de baixo Pra onde a base vai ficar fixada Tanto aqui em cima Pra realmente apoiar a parte de vidro e cristal, né? Tem a coloração... Tem essa Tem a coloração rosa E a verde Bom, aqui nós temos o corpo, né? A peça principal do arguilha Ele que vem nessa coloração azul E como eu falei É um blend de cristal com vidro Aqui na peça nós temos gravado Na verdade é Cibloom by Medusa Que é o nome desse modelo Então Medusa embaixo Cibloom em cima Temos um selinho De garantia, qualidade, enfim Originalidade da peça Nós temos duas saídas Uma de respiro e uma de mangueira Elas são idênticas Então qualquer uma das duas servem Tanto para respiro Tanto para a entrada de mangueira Bom, aqui nós temos a pecinha do respiro São cinco furinhos Ela abre para uma melhor higienização Sai a bolinha aqui De nylon Bem leve É uma peça Como eu já falei Em todas as outras partes Um material muito, muito, muito bom Bem maciça Bem pesada A borracha do respiro Ela já vem no próprio arguilha Então já é aqui Não sai Já fica bem aqui nessa parte Você simplesmente encaixa Em uma daquelas saídas A mangueira A mesma coisa Nós temos aqui A piteira da Medusa Certo? Esse modelo veio com a piteira Você consegue esse modelo Sem essa piteira Aqui nós temos Medusa gravado E do outro lado O encaixe Que como eu falei para vocês Ele tem um encaixe Você consegue encaixar Qualquer tipo de mangueira Então esse encaixe Também é rosqueável Aqui Para você conseguir Lavar melhor Aqui E de novo A mesma borrachinha Do respiro Certo? O que dá para entender Que talvez Até quando você rosqueia Aqui O respiro E o encaixe de rocha Também podem ser trocados Então na hora de limpar Você depois Na hora de montar De novo Não tem uma dificuldade De ter que ficar procurando Eles encaixam perfeitamente Bom Como eu falei para vocês Esse modelo Que eu comprei A versão que eu comprei Vem com a piteira E também vem com a mangueira Mas eu prefiro não utilizar Mas vou mostrar aqui para vocês Olha que coisa bonita Na moral Ela tem gravado Bom Então Em toda a mangueira Ela tem essa Gravaçãozinha Do logo da Medusa Então é um acabamento Realmente Espetacular O encaixe de rocha Com o prato Como eu falei É uma peça maciça É uma peça maciça Então aqui nós temos O prato Que é bem bonito Também nesses cortes Tudo a laser Um material Como eu falei Todo o material Dessa argila Incrível Aqui embaixo Já vem com a borracha Para o encaixe Exatamente no corpo Que é o vaso E aqui embaixo Você só Rosqueia a Downstain Que também tem Você percebe Que o aguilhe É diferenciado A marca realmente É uma marca premium Quando você vê detalhes Como esse Até na Downstain Até na Downstain Você vê Marcado aqui O Sebloom Também uma borracha De encaixe de rocha Muito boa Com a qualidade Muito boa Que já vem No aguilhe Então todas as borrachas Têm uma qualidade Extremamente boa Se você cuidar Não vai dar problema Bom Montadinho aqui Para vocês Base Nessa base Como eu falei Bem fixa O material muito bom Muito bom material Do corpo e vaso E o prato E essa aguilhe É simplesmente Lindo, 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 lindo Maravilhoso Você ainda pode colocar Algumas frutas Aqui Alguma coisa Para fazer Um charme maior E também modificar Um pouco o gosto Da essência Bom Voltamos aqui Para ver esse menino Funcionando Montado Temos aqui Como eu falei Protetorzinho solar É bom se proteger Vou até fechar Aqui Esse cenáriozinho Maravilhoso Outra coisa Que veio nesse kit É um pegadorzinho Ó O prato Bem tranquilo Aqui Para você bater A fumada dele Como é que é Como é que é esse Arguilhe Funcionando Que eu sei que vocês Querem saber O preço vale a pena Pela essa questão Da fumaça Bom A fumaça Ela mantém um padrão Muito bom Claro que Como a gente sempre fala O arguilhe Não é o que Realmente vai definir 100% Na hora da fumaça Mas Esse arguilhe Não atrapalha Tanto Tem um fluxo Um pouco mais Estrito Que o padrão Nacional Que é bem leve Principalmente Dependendo do nível De água Que você coloca Como o corpo dele Basicamente é o vaso O corpo é o vaso Ele cabe bastante água Então se você Colocar aí Muita água Ele vai ficar Mais pesado Então você tem Que controlar Essas questões Ou fazer uma furação Um pouco mais Furada Para você conseguir Ter um fluxo Um pouco Mais leve Mas é um nível De fumaça Muito interessante Sobre o respiro dele O respiro Ele é funcional Mas ele não retira Completamente a fumaça Com uma assoprada Só É claro que Não é o objetivo O objetivo do respiro É você fazer Essa limpeza Mas não necessariamente Precisa ser completa E também o respiro Faz um papel Muito grande Na hora de resfriar O rocha Quando você Assopra Vai sair um pouco De fumaça Pelo rocha Não sei se vocês Estão conseguindo ver Nesse sol O preço Desse arguile Vale o que ele entrega É uma pergunta Muito importante Na hora de vocês fazer Ao gastar Um valor tão caro Por um arguile Bom Esse arguile É um arguile Que eu não recomendaria Para ser o primeiro Arguile De jeito nenhum Até pelo preço Para a entrada Ele realmente Não se compara Com outros arguiles De entrada Em questão de preço E outros arguiles Vão fazer um papel Tão bom quanto Mas pelo material Pelo diferencial dele Estética Ele realmente Vale muito o preço Realmente é um arguile Para coleção É um arguile Para ser diferenciado Com estética diferenciada Materiais De extrema 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 Qualidade Acabamento Impecável Dessa marca É meu primeiro Arguile Dessa marca Como eu falei E eu já tinha fumado Em outros E esse aqui É muito interessante Por ter essa flexibilização Com a entrada De rocha E você poder fumar Em qualquer rocha É um arguile Que precisa De um pouco mais De cuidado Como eu falei Por ser Interiço Basicamente De vidro Tem esse suporte Que parece ser Muito não estável Mas ele é estável Sim Traz uma segurança Mas é um arguile Que precisa De cuidados Então Você tem que se atentar Um pouco a isso Na hora de escolher Comprar esse arguile Mas é um arguile Que eu super indico Para quem está Querendo aumentar A coleção E está querendo entrar Para o mercado Dos arguiles premium E no mais É isso Ficamos por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Com um cenário Um pouquinho mais diferente Espero que vocês Tenham curtido Esse arguile Deixa seu like Mais uma vez Peço Deixa seu comentário Se você gostou Desse arguile Se você gostou Desse vídeo Se você curte Cenários diferentes Assim como esse Eu posso trazer mais Para vocês Por mais que eu esteja Passando um calor Infernal Então Estamos aqui Para isso Gente Se inscreve Nas nossas redes sociais Para vocês terem Conteúdos diferentes Se inscreve aqui No Youtube Se você ainda não é inscrito E é isso Conta com nós Dois vídeos por semana Fiquem com a gente Obrigado por terem assistido Até aqui E valeu